Salve família, aqui quem fala é o Frat, sejam todos bem-vindos à live. Salve Kira, aí meu mano, como é que cê tá? Tudo bem aí meu parça? Se liga meu conflito, eu vou te queima na real, essa porra de live. Cê tá em live ou, Luan? Cê tá em live ou, Luan? Eu tô em live, meu amigo, pode crer. Tá ligado que não é pra ganhar essa pra cê vir, Luquinha, jogar na cara da real. Luquinha não me leve a mal, mas a minha qualidade é bem melhor que a da tua, mano. Desliga o proceder, o Luquinha foi bobo e não comprou um p... Não deixava, parça. Luquinha, eu vou ter que falar, pagou 2.700 no PC, coisa que cê podia pegar igual a 1.000, pode parça. Não deixava, parça. Cê é louco, tomou um escolache ao vivo, cê é louco. Vai deixar, Luquinha. Com 200 pessoas vendo, viado, cê é louco. Eu tô com 200 pessoas. Ô, senhor, você sempre tem 200. Tomou um escolache, hein, parça. Nós chamou a mãe. Não, não deixava. Não. Meu pai, ele tá falando nada. Não, falou do pai, não deixava. Ô, Luan. Meu pai não falou mensagem. Luan. Ele falou pra mim. Salve, BN de Aveiro. E aí, irmãozinho, beleza, parça? É, mas ele já mandou isso aí, tempo. Belezinha, meu brother. Lembro sim, parça. Esse é o Meliodas Sama, não é? O Meliodas que jogava CD. Meliodas que jogava CD, não é? Meliodas Sama. Segue minha calma, galerinha. Segue minha calma. 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 Vai. Ah, eu acho que eu não vou pular lá não. Leva a mão não, Luquinho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Meu jogo buga pra caralho lá, velho. Vai não, vai não. Mas eu tô em live. Odd 4 de 20. Isso aí faz o convite de filmar como assim. Mano, você marcou aquele lugar aqui, filho Elívia? Nunca ele. Ah, mas eu tô em live, Henrique. Saudade de tu, mano. Ô, dá uma atenção lá no Discord depois lá, pô. Chama no Discord lá pra gente trocar uma ideia depois. Depois da live aí. A gente trocou uma ideia lá. Quem sabe a gente joga um creative depois, parça? Você repetiu dois anos. Criativo. Ah, ah. Criative, filho. Criative destructivo. E olha o jogo que tem. Criado. Vem lá. Que credo, Luan. Respeita, parça. Hã? Você repetiu dois anos, né? É, ó. Dois anos do quê? De cadeia? Na escola foi mais já. Foi quanto, Luan? Um skill. Na escola foi mais. É. Eu vou tá fazendo o servidor de novo, mano. Lá no Discord lá pra gente trocar uma ideia. Porque o meu foi excluído automaticamente. Não sei o que aconteceu que... Meu servidor foi excluído automaticamente, mano. Aí acabou que... Eu parei de falar com a galera do canal e tal. Não, velho. Não, velho. Eu pulei bem antes de vocês. Já não. Matei um já, galerinha. Ai, foi pro alto em vez de ir pra frente. Tô chegando, família. Vou chegar e vou morrer daquele jeito, parça. Vou chegar morrendo, mas foda-se. Que vale a intenção, né, Luan? Ajuda aqui. Tem neguinho comigo. Hum, só força. Um, dois aqui, velho. Tem que conseguir pegar ela aqui, ó. Ah, não acredito, viado. Eu morri pra um cara e eu tava com o Minigun na mão, viado. Meu Deus, viado. Eu morri com o Minigun na mão, viado. Meu Deus, viado. Eu morri com o Minigun na mão, viado. Pera aí, faz skill. Vai, 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 vai. Ah, foda-se. Tá meadíssimo. Oh, vou ele beber uma água e já volto. Vai, vai, vai. Boa, aí. O outro. O outro tá meadíssimo. Ah, feliz, eu tô. Jogou o que sabe, hein, Luan? Jogou o carai. Jogou o que sabe, viado. Eu vou ele beber uma água e já volto, parça. Vai lá, meu irmão. Pera aí, vou dar gol primeiro. Pera aí. É a louquinha. O quê? É a... É a água aí? É assim mesmo? Aí, ó, vou dar gol aqui e vou lá beber um... Uma água daquele dia. Não, vaza, amigo. Vaza, vaza. Pode crer, véi. Não vou voltar mais, otário. Não, demorou então. Demorou, pai. Pera aí, vou dar a volta. Vai. Luquinho. Oi. Qual que é isso? Qual que é a raiz quadrada de raiz quadrada? É a quadrada. É a ué. É a ué. Por que você sabe? Eu estudei. Eu aprendi pelo professor de história. Eu aprendi do tamanho. Não vale isso. Ser mãe e professora. Muito roubado. Ser roubado, Luquinho. Você apresenta uma situação da rosa. Eu aprendi com o aparelho, Luísa. Eu aprendi com os dois e ormãs. Eu aprendi com os três. Mas eu não aprendi com a minha filha, vergonha. E ai, eu aprendi com os três médios. Eu aprendi com os três. Eu aprendi com os dois. Olha aqui, Olan, aqui eu passo pra você, ó. Olan. Oi. Por que tu só joga com essa aqui? Porque eu gosto dela. De vez que o Henrique ia ler, não vai demorar pra voltar, tem que ver. Ô, Olan. Oi. Luan, Olan. Oi. Como que é essa aí, uma escola que só tem criança? Voltei, demorei muito, não, né? Como que é essa aí, uma escola que só tem marginal? E que criança? Não, na tua. Na tua. Não, na minha não tem marginal. Na tua, tem só criança. Paginho. Filho do... Do nonono. Escolta tem doente. Oi? Ficola tem doente. Eu, um deles. E aí, Gusma, não faleu. Caralho, mano, o canal tem inscrito no meu canal. Caralho, mano. Que bosta. Família, vai tá passando a link da live do Luan aí, que ele tá fazendo na Nini TV. Família. Tô fazendo live não, filho. Tá, não, viado. não tô só testando o cara coloca público viado não fiz nem sei qual canal cê tá no youtube ou cê tá no ananimo eu tô pensando na qualidade tá uma merda no youtube é também precisa morrer no meu filho tá morrendo só fazendo assim viado no pc tá morrendo só fazendo lá do meu vídeo e aí como é que tá aqui ó meu mic tá abaixo não sei como é que aumenta por conta do meu do meu headset usb por conta do meu headset usb não tem como aumentar o nível o nível do microfone de fraga e no bnbps não tem não viado eu olhei lógico que tá em ganho não consegui aumentar viado tem então depois cê me mostra lá lá como é que aumenta viado que eu não consegui tem quem que entrou aí alguém porque tipo sim porque meu amigo tipo viado ele é baixo pra caralho viado luquinhos se você não me ajudar tu vai morrer ó lá mano os cara tá caindo eu vou tentar falar mais alto sim mano e aí fala mais alto irmão alto mais alto tá velho já caí ai pera eu não tô eu tô de pistola zé pera aí parça eu vou chegar aí já vou tentar falar mais caralho mano tô sem arma eu ia pegar não deu ele veio na hora mas eu me e o que que eu não tá dando aqui merda mano eu tô me trota em hora que ele quer qualidade na minha live na hora que ele não quer você não tava fazendo anânimo viado não tô pensando só ah tem uns caras aqui viado a mim não é mentirosa porque não saiu tiro eu morri só pago os famosos morri igual um bote viado que lixo que eu sou só pago os caras que já é famoso não adianta fazer lá eu pego pessoa na loja ô Ju eu vou ver se eu faço por quem sabe amanhã amanhã eu faço live de GTA ah quem joga GTA é corno quem que tá na cal aí viado é o como é que ele chama mesmo é o doente lá é porque tipo assim o foco do meu canal era criativa e destructions fraga só que aí aos poucos eu fui mudando aí agora o foco do canal vai ser só fortnite no momento no momento fraga Henrique volta pro log o jovem dex é maiado mas você joga né guri 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 quem fala guri guri mas é menino que tá falando guri guri é uai que não é fala mesmo é uai uai não é fala é uai é uai é uai o o soporto não tem nada pra nem fazer via convidei a ele neblina pra que viado eu to mexendo no photoshop eu joga caraco uau agora ficou pior time já vem de bote ah pelo menos entrou um bom no time né diferente dos kills quem que é bom quem aaaaaaaaaaaaaaaa E no Creative ele morre pra caralho Não aguenta não parça Bora Creative Bora jogar um Scream Scream é melhor Mito zero ai Ô Luan Ae depois você me ensina como é que aumenta minha voz Ué você tem que ter uma garganta Não cara Tô falando sério na live Meu mic é baixo pra caralho Meu mic é baixo Ah eu tenho que aumentar pro povo da live ouvinte não Por isso que o povo fica saindo da minha live Não ouve nada É você não matar E suprar Dá pra lá porra Só ouvir vocês falando viado Vocês é uma sem graça frada Dá pra lá porra Só ouvir vocês falam Manda um salve Manda um salve ai pra mim na live Salve para o Cearense Lucas Ribeiro Alves Manda um salve pro Benjamin Roller Benjamin Roller Manda um salve pro meu tio Vive lixo pano Não pera Não pera Ah o cara Ah o cara O cara rachava o bico Antigamente viado O cara deve ficar trincando O cara zoável pra caralho viado Além da minha qualidade da minha live Tinha um lixo Tô feio pra caralho viado Ele gosta de falar Mano tenho certeza que se alguém doar um real No chat dele ele vai mandar ai tomar Ele nem que era monetizado tem É mesmo ele nem é monetizado O cara me doa viado Um moleque me doou 2 contas no verifal Ele bota o paypal do Henrique O cara falou assim Oi Henrique eu vou te mandar ai vei Vou te mandar acho que é vinte e pouco contas O cara fez um real pra Henrique Ele mandou dois real viado Dois real? É o cara viado Comprei duas balas Tem um cara aqui vei Tem um porno Eu comprei duas balas seu otário Vixe Oh tem um negão comigo mesmo Me ajuda ai Tem dois aí embaixo Tá pra baixo ai Ah você não vai por de cima não Cadê o cara? Nossa Tá fácil Tá fácil Tá fácil Ah não Obrigado Não Tem um Oh tem um Muita atenção nessa hora viado Calma isso Tem um segundo que meu cartão sumiu É É uma E3 Cadê a Luke? Muita hora nessa atenção Parca todo parceiro irmão Mano 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 Tem um Tua Mano Tua Tua Mano Tua 能 Tua eu não entendo, tem hora que minha live não fica pixelada no youtube, tem hora que fica é bugado parte, o bom é que amanhã não vai precisar fazer nada né Luan, tá amanhã eu não sou muito fácil, tá não né chafado, bicho me enrola Luan, calma, ó Luquinha saiu no swing, vai segurar no parque cara, eu não to escutando vocês velho, eu to escutando vocês pelo vídeo, só força, por que você eleita animal tinha que ser preto o pior que tem ciclo de delay, cara, tem que ser ah, cê quer ver, ah, ai, tá zoando é mesmo? o que é isso, o marido e o otário? mano, eu já tenho que trampar mano eu sou vagabundo igual vocês não, ai, eu sei o dia inteiro sentado, não jogando bando de vagabundo, cê acha que todo mundo aqui é bando de vagabundo bando de vagabundo, vagabundo aqui é só ou não, aperte? neblinel, cê ai fica o dia inteiro na casa, assim, não, focando neblinel, olha esse cara mano oi 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 eu trabalho pra minha mãe o que que ta mãe faz? aqui é uma loja, tipo a filaria que isso hein, deve vender muito papel lá é playboy a cara foi e boy a cara deve vender muito papel, parte de verdade mano é de 50 Ela vende cita também? Mano, essa aqui é direto da China. Mas ela bola um pra nós também ou só vende as cidas? Qual papel ele quer, sua mãe? Ela bola pra nós também ou ela só vende as cidas? Onde que é isso aí? Aqui em Varginha. Você mora em Varginha? Não, não, ele mora em Paraguaçu. Achei que morava lá em Curitiba. Achei que você morava em Curitiba. Você é louco, bagulha louco. Você tá maruco, opa. Quantos anos você tem, 17? É, 22. 22 pirocas. Você aguenta? WTF? Henrique paga um de nós. Henrique paga de gay já. Todo mundo sabe que ele é. Ele paga de gamer e ele é... Gamer. Cê é gamer? Cê é gamer? Gamer. Gamer. Tem a gay, meu irmão. Tem a maior gay, pelo f... Não, não, Neblen. Vou sair do meu baú, velho. Vou quebrar uma porra. A Luquinha vai pular em cima de você, você vai desmaiar? Pera aí, tem um suco pra nós. Pera aí, Neblen. Tem um suco pra nós. A Luquinha vai querer sentar em cima de você daqui a porra. Não, não quero. Não, não sou saudável. Tem um suco aqui também. Pega aqui, ô. Eu não sou saudável. Nossa, velho. Sacamos pedra na sua cabeça. Ah, pega mais aqui, ó. Ah, é morrido. What the fuck, man. Onde cê conheceu? Ô, Luquinha. Eu tô aqui no lago... Líquido. Lúquia é o que é. Pago de maconheiro, mas não é. Ele falou, oi, alô. É, da onde cê conheceu? Ei, que frogas. É esse? É, 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 é. Quem que paga de maconheiro, velho? Eu me lixo de maconheiro. Eu sou chave. Maconheiro nem pega moeda. Tá, eu entendi. Então, por isso mesmo que cê é, ó. Cara, estamos chamando de maconheiro, velho. É, mano. Maconheiro nem pega moeda, mano. Nem pega. Deus me lixo, mano. Seria que as novinha lá, ó, dá um beck e a nós pega nóia. Deus me lixo cê chavoso. Cê chavoso. Cê chavoso. Eu sei. Eu não sei. Cê tem mó de chavoso, mano. Cê tem mó de chavoso. É, lógico, tem mó de chavoso. Cê não tem cabelo. Foda aqui esse corte lá. Ah, tadinho. Quem que não tem cabelo? Ele mandou risquinho? Ele mandou risquinho. Ele mandou risquinho. Mentira, velho. O Luan tem risquinho no sabranceiro. Não, é diferente. Mentira. Não, no cabelo também. No cabelo também. O Luan tem no cabelo ou na sabranceira? Mentira. Verdade. O Luan tem mesmo. O Luan tem. E aí o Luan tem. Ah, os caras. Mentira, zé. Isso aí foi 2016. Isso aí foi 2016. Ah, mano. Isso aí é suave, mano. Ah, sai foda. Suave. Minha cara de modinho? Ah, sai foda. Cê é modinho mesmo, velho. Cê é chave, fi. Eu não tenho chave não, velho. Ah, não. Longe de mim usar camisa de time. O Luan encomendou 20 camisas de time, viado. Não, é de... não, velho. Mas... Eu sou cruzeiro, hein? Cê não pode dizer o que tem que usar camisa de time? O que tem a ver? Ah, longe de mim, velho. Quem usa camisa de time? Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras... Os caras lá, como é que fala? Do... Elastano, fi. Como é que fala, velho? De rico ou elastano. De pobre é de... Como é que chama mesmo, velho? Aqueles homens lá, o... Que es ladrões vêm lá, do desenho lá, como é que chama? O ladrão vêm desenhos, irmão metralha? É. O Henrique usando um shortinho... Mentira, velho. Dois de mim, te juro. Dois de mim, te juro. De barcelona. Te juro por Deus. Te juro por Deus, que não usei. Cê é zica, irmão. Te juro por Deus que não usei, velho. 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 Aí que passei, e aí família é quebrada. Ah, quero, 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 quero. Deixa eu dirigir, nunca eu dirigi isso aí. Sério não, deixa eu dirigir. Sério, deixa eu dirigir só uma vez, Zé Aldo. Vai lá, vai lá, vai lá. Você vai enverçar, mano. Puta. Ah não, viado. Ah não, vai tomar no teu culo. Aí, sem palavrão na live, tá tirando hein, Luca. Aí, olha a palavrão nessa live aí, mano. Pô, seu, seu noi. É, né, demorou. Ah, velho. Fiquei, velho. Eu tenho kit médico, eu tenho kit médico. Fiz, eu tenho. Caraca. Porra. Verdade, cara. Peguei. Ah, mas adianta lá do Luan fazer desvadeir, velho. Mas adianta lá do Luan fazer desvadeir e continua sendo um poste, velho. O cara roubou o Luan do clube, velho. Vai deixar o Luan você, Luan. Vai deixar o Luan você, Luan. Se aqui, se aqui, se aqui, se aqui, se aqui. Vai deixar, Luan. Você ia roa ainda. Aluba. Preciso jogar a 12, ó. Aluba, eu também tô precisando. Não, na real tem. Se você achar uma pampa, eu troco essa aqui, ó. Time, corre. Eu quero pampa também. Corre, time. Eu tô voando, parque. Vou botar essa pedra aqui, ó, de crack. Ai, que rico. Como... Como é ela? Nossa, mano. Eu não lembrava como... Caralho, eu sou flash, porra. Rico, correndo é atleta. Ó, só, mano. Amanhã minha camisa por da hub chega. Amanhã vai fazer uma prova de três horas. Não, não sai. Saiu, mano. O que que você falou? Só ele falar, saiu aqui também, mano. Vamos matar o Luquinha. Toma, Henrique. Toma, Henrique. Toma, Henrique. Tu não tem nada não, viado. Tem um cara ali, Luan. Henrique, tem duas pessoas assistindo, viado. Eu e mais uma. Tem cara ali, viado. Aqui, viado. Duas pessoas ali, ó. Eu vi. Ai. Ai, tem três. Vem pra volta, vem pra cá, Henrique. Ah, viado. Você não sabe nem construir, Luan. Ai, Luan. Vou colocar o Luan minha pronta, viado. Nossa, Henrique tá tomando tiro, cara. Ai. Ué, agora que o Lucas viu, gado. Ai, não tem nem como construir, viado. Cara, só atravessa as caixas e corre pra aceita. Eu mei um, tem um cento e pouquinho, mano. Eu também acertei 105, não. Ai, como é? Tá acertando quanto? Deitei. Que é outra. Tem três, viado. Acertei outra. O que deu na maldição, Luan. Você não pode falar que é outra, viado. Ah, viado. Por que eu não tô conseguindo subir? Eu vou ter que salvar o Luan, viado. Vou salvar o porquê. Você já matou os três? Não, tem mais um aqui. Ah, eu não tenho que subir, viado. Não dá pra construir aqui, viado. O outro dá. Ah, não. Aqui dá. Ai. Eu vou passar da save, viado. Já era pro Henrique, eu acho, hein. Ah, velho. Quebra aqui, ó. Aí, ó. Ah, o cara nem caiu junto. Era pro cara cair junto, porra. Pô, vambora, Zé. Você matou o cara? Peguei o cartão dele. Peguei o cartão dele. Peguei o cartão dele. Matou o cara, Luan? Não, deixa. Eu matei. Eu matei. Peguei o cartão do Henrique já. Só que eu não peguei o loot dele, não. Foda-se. Henrique tá muito escudido, viado. Por quê? Henrique, olha a minha tela. Tô olhando. Olha isso. Você está aí vivendo nisso? Mano, eu aceito porque ele simplesmente deixou uma brechinha pra manter vivendo. Cagado. Mas é assim mesmo, Pedro. Brinta, porra! Clipa, porra! Mantei dois, velho. Quem que é o Malpé Azul? Quem que é o Malpé Azul, mãe? Ô, eu aceito. Eu tô escalando pelo lugar mais difícil aqui. Valeu, velho. E aí, ô, caralho. Agora corre. A gente não, porque o Henrique já tem loot. Nossa, deu uma que é outra no cara. Deu uma na cabeça dele. Tô aqui, ó. Cheguei. Tem seis chutes. Eu vim aqui embaixo de dois aí. Ah, eu tenho pouca, mano. Só tenho seis. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Tô com o Pump Verde. Quer trocar, Neblin? Pega ali, Neblin. Ah, mano. Eu matei por causa da combate. Não gosto de colocar com ela, né? Ah, tem muito pai, velho. Eu vou precisar de uma Neblin. Depois você me dá um kit aí. Demorou. Ah, nesse... Dropa aí, rapidão. Não tem nenhuma arma, velho. Droga aí, me dropa agora. Eu vou botar a correnta, mate. Chudão aqui pra quem que tem, ó. Chudão pra quem chegar primeiro. Chudão aqui pra quem chegar primeiro. É viado aí, Henrique. O Henrique pegou. Chudão pra quem chegar primeiro. Toma mais aí, ó. Chudão pra quem chegar primeiro. O Henrique já dropou, já. Dropei mais dois. O Henrique pegou. Dropei mais dois. Dropei mais dois. Dropei mais dois. Dropei mais seis, viado. Dropei mais seis, viado. Envolve, Henrique. Deixa o Caléo se quiser. Não, pode deixar. Eu levo. Ô, esse modelo tônico aqui é muito bom, mano. É? Sei lá, melhorou muito a minha visão, mano. Eu não tenho nem arma, viado. É que esse é o Tônio. Ah, sei lá, você tá mais colorido. Tá mais colorido? Como que cê pôs? É... Curação... Não, não. Cadê? É... Deuteranopia, 10%. Que é o máximo. Deuteranopia. É, fica mais claro. Tipo, alguma arma fica mais escura, mas fica mais claro. Nossa, pesado, mano. Dos plopers eu fico usando isso aqui. O jogo fica escuro, mano. Que que da hora. No, véi. É louco. Jogar? Chico, mano. Já jogaram assim, mano. Pegou a do quê? Priso. Não, foi a área. Quase, né? É, quase já. Como a gente dá um de seis lá no shopping, pra gente pegar amanhã. Eu vou diminuir um pouquinho, mano. Tretanopia. 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 Caralho, velho. É, é, é que eu tenho. Tretanopia com a Tufia. Deixa aqui, acho que é. Nossa senhora. Nossa senhora. Tem cara aqui na frente. Olha que os caras tentando em fábrica. Vou lá, vou. Não, quem que atirou de Sniper? O cara tá tretano lá, velho. Tô atirando. Ah, tem ele que vai lá. Se eu vou ficar aqui na minha barra dele. Tem cara aqui na direita também. Mano, você tá jogando Minecraft? Eu? Vé, velho. Eu tô. Por quê? Ai, você vai ficar na barzinha aí. Eu tô na ideia. Olha lá, mano, ó. Viajando, mano. Fica lá, caralho. Olha lá embaixo. Tá lá embaixo agora, ó. Tem o cara ganhando ali, ó. Tá lá embaixo, tá lá embaixo. Mata ele pra me pegar a arma dele. Olha onde o build tem que ir na nossa construção atrás de nós, é isso. Nós vamos tomar sanduíche, viado. Hum, o que vai sacar pra mim? Não, mano. Não compensa, né? Fretar aí. Sem saber onde os caras que tá. Cadê? Sem material, velho. O cara tá aí dentro. Vamos vazar, vamos vazar. Vamos por trás. Tem mais aqui, ó. Volta. Tem, não é o tanto de construção que tem aqui, viado. Que aqui é a terceira guerra no mundo aqui, ó. Quebra não, caralho. O cara já deve tá vendo nós, né? Nem sabe. Tá vendo aí? Tá acompanhando nós. Achei. Olha o material. Tem cara ali, viado. Tem mesmo, velho. Acho que tem cara dentro daquela casa ali, ó. Oi. Tá em contas, Nilce. o que é a conta de usar eu nem usei minha live quer matar os caras que ta ali dentro, não vai sair não eles saem esperando a nós WTF que isso aqui o time eu já to safe caralho onde o cara já ta WTF mano ele ta cercando o cara aqui pra matar ah mano você é altíssima eu não tenho nada olha o cara vindo de sniper sai dai eu fiz de 12 ali o cara aqui vem aqui não tem 12 não cuidado quem ta de sniper tem base de 12 pra me dar não tem nem 12 to falando faz 2 horas vamo ficar aqui deba acho que ó vambora vambora não tem nem 12 como é que eu vou ter bola de 12 pra que dano aqui foi pro seu lado foi pro seu lado eu to fudido ele pode ta é ué você joga igual eu te sei tá fudido mesmo alguém tem bala pequena pra trocar tiro ou não tem? pelo amor de deus time atira nele mano eu vou atirando o cara que ta em cima dessa casa aqui ó eu ali mano tem um aqui ó alguém tem bala pequena eu não tenho tem mano tem shield aqui tem shield alguém cuidado tem shield toma toma o que? usei um pede cadê a bala pequena? presta esse cunhão pra mim presta o cunhão de mão pra mim ta em cima de nois ta? vamo pro lado do lucro olha por que que o Lama fugiu? perai perai Zer em vez do Lama me salvar eu fui de inimigo o cara ta do meu lado viado o que cê ta arrumando? vai morrer também só pra largar a mão cê bot como é o cara me viu aqui mano? ah mano ah mano como é o cara me viu aqui já só pro Lama largar a mão cê bot ah eu fiz 3 eu fiz uma kill ao invés do Lama ajudar eu gradei foi e fugiu mas morreu igual o bot quer ajudar o cê não tem como não mano tava botado ia tomar sanduíche eu tomei ainda botado vamo ver o que que eu posso fazer aqui nada vai tá louco viado quem que ta com aquele bagulho ali ou esse bagulho é muito pelão viado que cai o bagulho do céu ou ele destrói o robô em uma vez viado os caras ta tudo aqui viado tretando cê pegou qual cartão o meu? pago o bocass pra ele pra ver se a gente deixa eu viu qual cartão cê pegou o meu viado mano pra que que eu vou pegar cartão é e ainda tem robô é revive viado o bagulho ta do teu lado Luzo direto e foge Luzo direto e foge Luzo direto e foge Alô carai ah porra vai tomar no cu vai atirar a ação vai atirar a ação mesmo vai atirar a ação mesmo cadê os caras? atira do robô dai de longe pra quebrar ele vai atirar o bairro atira nem de longe atira nem de longe atira nem de longe valeu viado valeu jogou o pino jogou os pino e o pino e o pino tá o bairro mat facim mano jogou o fino do fino meu paro melhor jogou só o fino o fino do fino cê não jogou não Eu pareço maconha velho Que as minas só me enrolam Que as minas só te enrolam E aí oi Que as minas é acostumada a comer o Henrique E aí oi É a Chifu você também? Que você é uma droga Não, só me bola Os caras não voltam pro lobby É que esses caras estão arrumando Pesci da chuta por acaso É, tá reclamando, tô mais no teu cu É, cheira no furu O Luan nem clicou até agora esse cuzão Eu pensei que demora É né A gente tem 4 skins Eu tenho 3 skins Claro, tô claro Eu queria não ter nenhuma viado Fala a verdade pra ti Cadê teu cobalt Henrique? Tá ali Vou trocar de cima né Quem que é ruim mano É habilidade também Não mano, vou vender meu pc Não, vou jogar essa bosta no lixo Não, vou jogar essa bosta no lixo O Luquinho gosta de uma banana Eu gosto, eu adoro Por que? O skin mais fina que a gente fez até hoje Eu sou banana O skin mais fina que a gente fez até hoje Tira essa skin da moral Ah, me obriga ou tá Caramba que grecia Caramba que grecia Tô não, sou mais gente boa Essa skin normal aqui é mais bonitinha que a tua skin O Luquinho Olha como eu sou lindo Meu sorrisinho rosto Olha aqui ó Parece uma barata Você vai lá mano? Vai, é tudo duro Seja muito bem vindo Vai Vai Ah vi ó Que sorte havia O luan O cara furtou 4 balas de chocolate O cara se espancou o moleque Tô louco nisso, tô bom rogero, rogero ele mata nois E nem sei quem que é rogero velho Não vi, acabou de passar tudo no jornal aqui mano Que isso? Já falou, ó Oi, você não tinha tirado o robô do jogo? Ô, esse modelo é feio, pega a moeda, vai tomar no cu Como é que isso aqui pega a moeda? Como é que esse modelo? É, ó Fio Esse modelo Cássaro, presa dele Cês vai cair em cima da montanha ou vai cair lá embaixo? Presa dele Só tem um MC A vida é cheia de MC Não é modelo velho Sim Que? Aquele modelo Ai laguba garanha meu joguinho Nossa viagem Não, não achei arma Eu sou o MC de arma Eu achei Eu não Eu não Ô, Luquinha Ô, como é que cê subiu aí, Luan? Com a mão Achei que cê subia com o pé, ó Nossa Eu subi com o pé, né? Eu sou o modelo Cara, minhou tudo aqui, viado Tô ruim de vida Eu sou o lateral Ai 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 Vou ficar voando aqui, morto Alguém me ajuda aqui, tô voando aqui, ó Alguém me ajuda aqui, tô voando aqui, ó Alguém me ajuda aqui Quero ver você me matar, cusão Quero ver, ó Quero ver, cusão Quero ver você me matar, cusão Quero ver, cusão Quero ver, cusão Cadê você velho? Eu tô no chão, vem cá Eu não consigo descer Desce tudo, desce tudo, cusão Eu tô no chão, viado, tô no chão Salve o primeiro Salve o eu, velho Tô com menos vida, caralho Não, aqui tá, fi Tá mesmo Reza pra ninguém tiver me mirando lá de cima, velho Escondido uma moita aqui, ó Beleza Esconde aí Na erva Ô, eu te amo Deixa uma arma pra mim também Cadê? Dá uma arma aí, ô vagabundo Que isso? Sem arma não, rapá Ô, viadinho Qual foi, mano? Não, é uma partida, viadinho Costa, costa, Henrique Eu não ia poder fazer nada Nem arma eu tenho Ah, bagulho, subiu Ô, o cubo, viado É mesmo, não pode relar nele Se não dá sorte Quero achar quem me atirou Achei Não, não achei nada Não, não achei nada Então, mano, esse cubo é igual da hora, né? Matei todo mundo aqui, velho Matei todo mundo aqui, velho Se matou? Matei Boa Fiz a limpa aqui Na real, os caras se matando não Ficou lá, comecei entrando Você matou os caras sem arma, Lu? Matei, só um caretano Eu sou modelo Não, você é o Henrique Matei também Quem tá recebendo bala? Tá Rogério Minha bala acabou e agora, matei um, minha bala acabou, velho Oxi Tem gente aí, ô jovendex Aqui, ó, dentro da casa Tem gente dentro da casa, aí vai ver aí Aí vai ver aí, tá fugindo, seu vagabundo Em vez de ir lá matar o cara, tá fugindo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ô Luan, você tá com a mochilinha do Fortnite, padrão? Não sei se você tá voando, velho Eu vou vazar Corre, Luan 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 Tem um Corre, Luan Boa, boa, pela roubada Não, me ajuda aqui, corre, corre, corre É Corinthians, é Corinthians Salve aqui, salve aqui, salve aqui Ah, foi maldado Salve, ah Salve aqui, ó piranha Aí piranha Ô puta Aí vacabunda Dei trinta E porra, matei, porra Eu matei e morri Confio, confio, porra Confio, porra Confio, porra Primeiro, é minha vida, minha vida Ah, demorou Se relar o Henrique primeiro é viado Eu matei, viado Eu ajudei Eu matei o cara Você me curou o Luan primeiro, viado Tem outro lá, otário Ele devia ter me curado, viado Chegou outro, agora pra fudir, ué Mata ele Ele tá de... Fudir, 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 fudir Ah, filha da puta Falei Falei pra curar aí, ué Cara, filha da puta Falei que eu vi o Luan, era perto de tempo Ô, viado, tem duas pessoas aqui, viado Ô, Luan, quantos você matou? Fala pra mim Quatro Nossa, calou minha boca Matei quatro também Ajuda eu logo, fi Eu matei pouquinho até agora, viado Vou te reviver, hein Matou quantos, Lucas? Vai, ô, ô, nebino Eu tô morrendo, fi Ô, viado É muita coisa aqui, mano Você não tá vendo, hein Tô vendo nem não Sossego Ah, ô, Luan, eu te revivei, ô Não, eu quero minhas loot Ah, só o robô, viado Ah, perdeu o loot, já era O robô, viado Claro, tem cara de quem rouba as coisas Corre, 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 corre Robô, robô Tem que ir pra baixo Ai, meu mouse bugou, viado Ai, meu mouse bugou, viado Juan Oi Joga, caralho Caralho, meu friga Seu porra Seu porra Seu porra, tá ok? Viado, dá pra ficar aqui dentro, viu Ô, Luan, tem um suco de friga pra tu Vai aqui Viado, tem um robô aqui E tem um tanto de caralho pra casa Vai sair daqui, mano Vamos sair daqui Espera aí, viado Espera, espera um pouquinho Por cima? Vamos ficar aqui dentro Vamos ficar aqui, então Pula, pula, pula Ele tá quebrando, viado Vou ajudar eles Espera aí, espera aí Espera aí Espera aí Espera na sua squad Ah, não vou não, viado Mano, eu caí lá em margem desnobre, viado Vamos ficar aqui, mano Fazer um ataque surpresa dentro Tô indo, tô indo, tô indo Fica de um lado Mas não tem minha bola, viado Fudeu Tem sim, é só pegar o... Vai, deve, deve Pegar o que? Minha pica? É, olha Ah, tá Será que eles foram embora? Quanto você matou, Lucas? Fala com a mamãe lá Fala com a mamãe lá Já falei, porra Três Quando você matou dois, ele tá falando Quando você matou, batei mais que você Ih, 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 ih Quem falou, viado? Eu não sou o Tostingol, sei o João, não Eu sei Ó, você matou três Luan matou quatro Então o Nebinho não matou um Matei quatro? Então o Luan que matou um Eu matei quatro, ó Eu matei quatro, ó Só sei olhar, o Luan matou quatro E o Henrique matou dois Tem ninguém aí, não O Luquinha falou que matou três, viado Tô zoando, filho Tô zoando, filho Tô zoando O cara saiu, velho Ah, tem... Tem gente, tem gente, tem gente Saiu, viado Ah, vamos matar, velho Tô nem aí Não, não, não Espera aí, eu, por favor Espera você pra aqui, velho Pra morrer Morrer tua bunda Vai, é lindo Ideia longe Vídeão, aqui, Vídeão não Luquinha aqui, costa, costa, costa Tô zoando, tiado É só pra mim, mano Ai, é só pra mim, mano Tomar de um burro Ah, a bananinha, coia Ah, ah Coi, banana Coi 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 Cara, tá me tirando Coi Quantos é que vai ficar salas? Você quer ver essa bala? Não Joga 60 O que isso tá teletransportando Ah, tem cara aqui com nós Ah, dá uma breve Tem você Demorou, a gente tá descendo. Já matou alguém? Aonde, aonde, aonde? Achei. Achei, vai em cima. Tô lagado! Ah, ia ficar em cima. Tem mais um aí, ó. Tem mais? Dá shield pra mim, Lu. Não tem. Tô relando, tô relando. Ajuda, Lucas. Ah, você pegou a M4. Tem mais nenhuma M4 aí não, Luan? Não, não. Mano, achei um cara que ele é ruim que nem o Henrique. Tenho ouvido, tenho ouvido. Pelo menos eu matei alguém aí. Cadê? Cadê? Só por... Eu preciso dividir em shield, viado. Tem dois? Mano, o cara é ruim. Mano, o cara é ruim no ponto que eu matei o cara alavagado. Mano, eu vi, você tá transportando. Tira a mão, Lu. Tira a mão. Tira a mão de quê? Tem mais um aí, filho. Tô com um roxo ou um vagabundo? Tem, gente. Pega aqui, ó. Ah. Cheguei. Vamo subir pra não ir passei. Vamo subir pra não ir passei. Subir que nem balão. Vem, vem. Ai, ai, ai. Cuidado. O Lucas é muito friozão. Meu amor, vai pegar mais não. Me da, caralho. Para de graça, Luan. Tô soando a pé aqui, velho. Matei 6 agora, mano. Tô matei 6 agora. Toma. Peraí, peraí. o o o o o o o o o Mas o que que eu posso fazer com essa bandagem mesmo Luquinho? Fiquei no cu Lá embaixo ó Lá embaixo ó Toma aqui Luquinho, toma aqui, toma aqui a bandagem ó Tá aqui ó Putz Eu vou lá pegar o cara lá embaixo Ah Mentido hein Não velho, só mirar, só mirar Aqui de cima dá pra mirar Vai lá pegar o cara lá embaixo Vai lá Luan Quato Vai pegar o cara lá embaixo Acertei, acertei Eu dei do lance, você mesmo? Pau velho, o cara é doente Pau velho, o cara é doente Pau velho, tá aceito, o cara foi lá no nosso bagulho velho É DOIS E ALTO PUMA Ah mano Tentei, tem que pegar o cara lá Eu não vou lá velho Eu não vou lá velho Eu não quero voltar Dei 47 já Eu acho que foi 147 Não 47, mas tá bom acho que dei 100 quando dei 7 em 1, porque o tiro foi na cabeça, acho que não ia dar falta na cabeça, o Lupinho se matou, eu me matei matei 6 já, matei só 2, uma rushonça, ele é burro, ah eu vou finalizar a live to passando vergonha a toa, ta ficando feio a toa to ficando Lucas, ah então você ta muito lindo ai não vai jogar mais ou não? responde ou surdo? o que? não sei não tava pensando em jogar uma pica na sua boca, vou configurar um negocio aqui pra live pra mim é la, pra cima é a próxima live vai fazer live do que? qualquer jogo qualquer jogo não tem que ser de fortnite ocs o fortnite ocs carai mano, você ta jogando no fortnite, ô Lucas, bora jogar outra coisa fio, acabei de entrar no fortnite acabou de entrar, tava no fortnite dia todo tava na lo, eu dormi a noite todo ai, não te perguntei se eu dormi mas toma seu cu eu falei que tu tava, tu falou que ia jogar fortnite mas cara, ele dormiu e foi dormir ah, não liga, agora a gente vai jogar cs não, eu não vou jogar cs, pode ir lá vai ainda vai jogar fortnite nelson bora jogar cs não, não fortnite nelson? não quero não fortnite nelson com o nebri nelson? vai lá fortnite nelson perai que eu vou mandar ai na live e também eu não vou jogar, mas eu não vou jogar não eu vou arrumar um negocio pra live ah, meu deus, o que eu tava insistindo fazer live vou mesmo, que que tem? comprou uma placa de captura, velho é, mano, comprou uma placa de captura a gente não vai precisar nem configurar a live pra você saber do luquinha chega a 100 graus quando ele joga que 100 graus se você é maluco? quer apostar? não passa de 70 quer apostar? quanto? dai conto dai conto acho que abaixou o msi e foi ter banner não fala um limite que eu falo um número fala um número faz que limite se ultrapassar você me dá 10 conto 80 pode ser se não ultrapassar 80 você dá 100 conto se ultrapassar você me dá 10 conto ai que jogo? que jogo? fortnite? ah é já não sei hum fortnite é forçado pesado pra caralho tem a placa de vídeo ai vai esquentar tudo ah eu tô bem esquenta cala a boca não esquenta não? meu fica a 50 graus ai é assim quer apostar? tira 15 pro senhor com a msi se a banda levanta tira ai então vou tirar aqui e você vê se dá gol, luquinha senão eu vou te quebrar você na pancada falei que eu não vou jogar então sai ai deixa eu jogar um dunco cara viado eu sai ai ô trouxa cara eu vou fazer corno velho depois eu gosto do CS